Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vim compartilhar mais uma enquete onde vocês decidiram o que eu usei no meu cabelo. E eu já gravei um vídeo como esse, então vou deixar aqui no card pra vocês. Já deixa seu like se você gosta desse tipo de vídeo e se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito. Bom, então na enquete vocês pediram pra mim aplicar o óleo de coco como pré-shampoo, então eu vou fazer a aplicação aqui agora. Transcrição e Legendas Pedro Negri Vocês escolheram o Liso de Cinema e ele é um shampoo bem hidratante. Ele contém biotina e panthenol na composição, então vou lavar meus cabelos e já volto. Agora eu vou aplicar a máscara que vocês escolheram, que foi essa aqui de mandioca da Forever Liss. Então vou fazer a aplicação. Música 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 Fiz a aplicação da máscara. E vou deixar pelo menos 5 minutos como pede aqui na embalagem. Vou enxergar e aplicar o condicionador que vocês escolheram. E esse mês ainda vai ter resenha dessa linha aqui no canal, tá? Já enxerguei meu cabelo, gente, e apliquei o condicionador que vocês escolheram, que foi esse aqui de Pantene, hidrocauterização. E eu gosto muito, muito desse condicionador, porque ele sela bem a cutícula do cabelo e ele também dá aquele efeito de desmaia-cabelo. Música E agora eu vou aplicar o creme pra pentear que vocês escolheram, que foi esse aqui. O creme anticorte longo dos sonhos de Euseve. Música Eu já testei essa linha, já testei o shampoo e não gostei muito, porque me deu caspa e depois de um tempo de uso, ficou muito pesado o meu cabelo. Então eu acho que é uma linha pra intercalar, ela pra você usar sempre não é legal. Mas o creme é muito bom. Não acho que tem o poder de colar as pontas duplas, de selar as pontas duplas, não vi tanta diferença. Mas é um creme muito bom pra pentear. E aí como eu vou usar a chapinha, que vocês escolheram, né, pra mim finalizar com a chapinha, eu vou aplicar um levin protetor térmico, esse cresce pelo, já tem resenha dessa linha aqui no canal, que é maravilhosa, eu vou deixar aqui no card pra vocês. Música 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 Eu amei o resultado do meu cabelo, ele ficou bem hidratado, bem alinhadinho. Amei bastante os produtinhos que vocês escolheram e eu amo esses produtinhos. Música Se vocês gostam desse tipo de vídeo, comenta aqui bastante, dá bastante like pra mim trazer mais vídeos como esse. Então por hoje é só, eu vou ficando por aqui. Um super beijo, fiquem com Deus e até amanhã. Tchau! Música